A quinta operação Cerco Integrado foi realizada na última quinta, sexta e sábado em todo o estado de Rondônia por meio da Secretaria Estadual de Segurança Pública Em Rolim de Moura a operação foi comandada pelo delegado de Polícia Civil Marcelo Kozak com apoio da Polícia Militar Durante os três dias foram cumpridos mandados de busca e apreensão realizadas barreiras policiais além de várias abordagens Na quinta-feira três pessoas foram presas em flagrante sendo duas por porte ilegal de arma e uma por tráfico de drogas Na sexta-feira a polícia concentrou a operação na abordagem bares e lanchonetes e na cobrança de alvará de funcionamento Porém ninguém foi preso No último dia de operação foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em possíveis bocas de fumo Em uma das residências abordadas foram encontrados vários objetos usados para o consumo de drogas Além de quatro munições de calibre 38 Uma pessoa foi presa em flagrante O delegado de Polícia Civil falou que ficou satisfeito com os resultados da operação A gente observa que a cada dia, por exemplo, o primeiro dia foi um dia bem movimentado Surge três prisões Então a gente já viu que no segundo dia já foi mais tranquilo No terceiro dia a gente tem observado uma tranquilidade ainda maior A gente observa que o cidadão vendo a polícia ele se sente mais seguro E o criminoso vendo a polícia na rua também ele se sente inibido em realizar qualquer prática criminosa O subcomandante da Polícia Militar de Rolim de Moura destacou a importância da operação para a segurança do município Correto, essa operação denominada Cerco Integrado Uma operação não só em conjunto, Polícia Militar, Polícia Civil Mas os demais órgãos responsáveis pela segurança pública Conselho Tutelar, Corpo de Bombeiros e demais órgãos de segurança do Estado Obtivemos bons resultados nesses três dias de operação Na quinta-feira, sexta-feira e encerrando hoje no sábado Com algumas apreensões, não muitas, mas algumas apreensões importantes Uma certa quantidade de droga, arma A operação foi finalizada por volta das sete e meia da noite do último sábado